Bom dia, pessoal! Hoje eu vou estar mostrando para vocês as minhas orquídeas de raízes finas, que no caso são as minhas oncídeos, mas eu vou começar o vídeo mostrando essa minha Rodriguesia venusta aqui, olha, que está toda florida, que também é um orquídeo de raiz fina, olha! Olha as florzinhas dela, que coisa linda que é! A flor é branquinha e tem um risquinho amarelo no meizinho dela, olha que linda! Ela está sendo cultivada no toquinho, olha aí para vocês verem, acoplado dentro desse coco aqui de sapucaia. Aí eu vou estar falando a respeito da adubação para essas orquídeas que têm as raízes finas. Olha aqui quantas raízes! Aqui tem mais um caixinho de flor. Elas recebem a adubação orgânica, que tem uma trouxinha. E além da adubação orgânica, também recebem a adubação foliar, tá? Agora eu vou virar aqui para me mostrar as oncídeos. Eu tenho essa daqui que é cultivada no vaso plástico. Essa daqui está sendo cultivada com substrato normal mesmo, que é a casca de pinos, carvão, pedra. Um pouquinho de espagno por cima, cheia de raiz. Está vindo com uma nova haste aqui, olha. Uma hastezinha floral. Deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar para vocês. Deixa eu virar ali do outro lado. Quero mostrar para vocês ali onde está a trouxinha, olha. Aquela trouxinha preta ali, olha. É o adubo orgânico. Eu preferi colocar na trouxinha, nessa daqui, porque o vaso está bem cheio. E recebe a adubação orgânica, que no caso pode ser aí o bocache ou a torta de mamona, que são os que eu utilizo aqui, tá? Quando eu não tenho um, eu utilizo o outro. E a adubação foliar é para ser aplicada nas folhas e principalmente nas raízes, tá? Na planta toda é para ser aplicada a adubação foliar. Então, como ela tem essas raizinhas finas, a adubação foliar é uma dose mais homeopática, tá? Aí, o adubo que eu uso, o fabricante indica 5 ml para 1 litro de água, eu coloco 1 litro e meio de água. Aí, fica a dosagem mais fraca para a orquídea estar absorvendo. Não vai ter o risco de estar queimando as pontinhas das raízes. Essa aqui é uma oncídio aloha, está no cachepô. Observe que essa é uma orquídea que estava sendo cultivada no vaso, não estava se desenvolvendo bem. E eu passei ela aqui para o cachepô. Olha, já está soltando raiz, já até floriu aqui onde eu cortei. Aqui, olha. Então, assim, por elas serem orquídeas de raízes finas, eu observei que elas se dão bem melhor no toquinho ou no cachepô. Aqui na minha casa, né? Aí, eu vou passar por aqui, aproveitar e vou mostrar para vocês essa floração. Que está um espetáculo, olha. Duas flores. Essa orquídea aqui é muito linda. Está sendo cultivada no cachepô, olha. Muito bonita mesmo. Aí, aqui eu tenho outro oncídio no cachepô. Essa aqui é uma espacelátum. Tem vários vídeos dela no canal, olha. Ela está na fase de brotação. Vocês podem observar quantos brotos novo que ela está soltando aqui, olha. Aqui está uma trouxinha de adubo orgânico. Está bem bacana. Agora, eu vou virar aqui para me mostrar a Sherry Baby. Que eu passei recentemente aqui para o toquinho, porque ela não estava indo bem no vaso. Está começando a querer soltar umas pontinhas de raízes. Espero que aqui ela se desenvolva bem agora. Então, assim, são orquídeas aí que se a pessoa quiser, no caso, cultivar elas no vaso. Essa aqui é uma encíclia. Também é uma orquídea de raiz fina, olha ali. Está no toquinho também. Se a pessoa quiser cultivar no vaso, dá certo sim. Mas, desde que o substrato seja aquele substrato que drena super bem, um vaso bem furado para não sufocar as raízes. Essa daqui é uma miltonia, uma espécie de miltonia que eu estou lutando com ela faz muito tempo. Vamos ver se ela vai se desenvolver, se vem a floração dela aí mais para frente. E, aproveitando, vou mostrar mais uma vez a minha catleia. que pegou um tom amarelo bem concentrado, olha aí. Já tem mais de uma semana que ela está aberta e agora ela está na tonalidade real dela, que é um amarelo mais vivo. Está muito bonita. Aí, o vídeo de hoje foi esse. Só para mostrar para vocês as minhas orquídeas de raiz finas, como que eu cuido delas, tá? Espero que vocês curtam, que esse vídeo possa ajudar aí a vocês que estão começando no cultivo. Fiquem todos com Deus e até a próxima.